Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o primeiro episódio aí de um quadro que eu tô criando aqui no canal, que é um quadro pra reproduzir maquiagens aleatórias. Eu vou ver uma maquiagem que eu acho bonita e vou reproduzir aqui pra vocês, sempre com produtos baratinhos, com produtos acessíveis, que sejam fáceis de achar. O primeiro tutorial é de uma maquiagem que eu vi no Instagram, que foi até uma seguidora que me mandou direct. Vocês já podem começar a me mandar sugestões de maquiagens pelo Instagram mesmo, que é arroba joanateres. Sigam lá ou aqui nos comentários mesmo. Mas no Instagram é mais fácil que você pode me mandar o vídeo, né? Pra eu poder assistir. Eu achei a maquiagem incrível, a modelo é linda e eu vou reproduzir pra vocês hoje. Então se é a sua primeira vez aqui no canal, você já se inscreve pra você não perder os próximos tutoriais e pode ser também que eu reproduza uma maquiagem que foi sugestão sua. Então se inscreva aqui, ative as notificações e sempre dê like nos vídeos, pois o YouTube, por mais que você seja inscrito no canal, ele só está recomendando os vídeos pra quem dá like. Porque se você não curte o vídeo, se você não dá like no vídeo, ele entende que você não gostou do conteúdo. E aí o meu canal vai se perder aí no meio das suas inscrições. Vou fazer o vídeo narrado, porque aqui tá muito calor, vou ter que ligar o ventilador e eu tô com medo do áudio ficar ruim. Então, bora começar. Vamos começar corrigindo as sobrancelhas. Eu uso esse trio de sombras da Ruby Rose próprio pra corrigir as sobrancelhas. Eu uso esse tom do meio, que é o que fica ideal pro meu tom de pele. Eu tenho um tutorial já completo aqui no canal, ensinando como eu corrijo as sobrancelhas. Vou deixar linkado aqui no card pra quem tiver dúvida. Eu faço o recorte da sobrancelha, ele é com o corretivo da Jasmine, na cor número 3. Eu recorto tanto embaixo quanto em cima, pra ficar bem marcada a sobrancelha. E esfumo com a esponjinha. Em seguida, eu aplico esse mesmo corretivo em toda a pálpebra móvel e esfumo ele também, porque ele vai servir de primer pra nossa sombra, pra deixar bem pigmentado, pra anular a cor da pele da pálpebra. Vou usar o trio da Mary Kay, chama Morning Toffee. Essa sombra marrom. Vou aplicar ele em todo o côncavo. Pode trazer até na frente. Pode pigmentar ela bem. E com a sombra champagne, ela é muito bonita essa sombra. Parece um pigmento. Você aplica ela na pálpebra móvel como se você estivesse fazendo um cut crease. Dando uma marcadinha nela. E logo em seguida, a gente volta com o pincel sujinho. Pode pegar mais um pouquinho de sombra pra tirar a marca, porque tem que ficar mais suave. E é só isso, gente. O olho é só isso. Agora a gente faz o delineado, o gatinho. Truque pra delineado não tem, gente. Gente, o truque é treino. Vai treinando, vai treinando, que uma hora você consegue fazer. As bases que eu vou usar hoje é a bronze 5 da Mary Kay e a canela da Make B. Eu achei que o tom ficou bem certinho pra mim. Ficou bem da cor do meu corpo, assim. Eu adorei. Pra fazer o contorno, eu tô usando o corretivo da Jasmine, na cor número 3. O mesmo que eu usei na sobrancelha. Eu aplico na área das olheiras, um pouquinho na testa, no topo do nariz e no queixo. E o contorno, eu tô usando essa palhetinha da Ruby Rose, que ela é na cor clara. Eu fui experimentar pra ver como é que ia ficar, se ia servir pra mim. Mas eu achei que ainda ficou um pouco claro. Mas deu pra fazer. E depois, eu esfumo com a esponjinha e aplico o pó translúcido na área das olheiras, pra selar esse corretivo. E pra selar o contorno, eu uso o contorno em pó da Louis Anse, pra ficar bem marcadinho. Eu marco o nariz também. Eu gosto de fazer o contorno do nariz com pó. Não gosto de fazer com creme, não, que eu acho que fica melhor. Aonde eu não passei pó nenhum, eu vou selar com esse pó compacto da Avon. É na cor bronze. Vou usar esse lápis de olho da Avon, Mega Impact, na linha d'água. E depois eu venho com a sombra marrom que eu usei no côncavo, esfumando a parte de baixo aí, bem rentinho aos cílios inferiores. Pra deixar o olho mais profundo, assim, mais marcado. Passo o iluminador no canto interno dos olhos, porque a modelo, ela tem o canto do interno do olho bem iluminado. Então eu passei bastante, eu gostei muito do resultado. E passo no arco da sobrancelha também. E no topo do nariz também. E passo na cara toda também. Porque o iluminador a gente passa no arco do cupido também, que fica tão bonito. Parece que a boca... Ah, eu não sei. Isso aqui eu gosto muito de passar... Passo máscara de cílios, nos cílios inferiores. Aplico o blush. Esse blush que eu tô usando é um bem laranjinho, assim, bem rosinho. Ele fica bem suave no rosto. Tem um da Vult que fica bem parecido com essa cor. E aplico o iluminador nas maçãs aí do rosto. Aí o iluminador, gente, o céu é o limite. Você passa o quanto você quiser. O batom que eu tô usando é um da Latika. Eu não lembro a cor, eu vou colocar aí na tela. Eu passo ele por fora. E na parte do meio dos lábios, eu vou usar uma cor mais clara. É um da Ricoste. Também não lembro a cor. Vou deixar tudo escrito o nome dos batons aí. E foi isso o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.